A vapejada tá rolando e os paredão tão tocando Nas negrinha tão gacendo e os cabra do doião Batutina de touro com a canega na mão Na mancha a põe na cabeça e as que na topa no chão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o pacote no paredão Batutina de touro com a canega na mão Chapê tá na cabeça e as que na topa no chão A queijada tá rolando e os paredão tão tocando Nas negrinha tão gacendo e os cabra do doião O chapéu tá na cabeça e espina topa no chão Desce o cavalo, pacote e paredão O chapéu tá na cabeça e espina topa no chão A queixada tá rolando e os paredão tão tocando Nas meninas tão dançando e os cabra do troleão O chapéu tá na cabeça e espina topa no chão O chapéu tá na cabeça e espina topa no chão Obrigado.